E cá um 3.000 acessórios com mais um Santo Antônio K1 para vocês, dessa vez nessa linda Ford Ranger, com esse azul destacando o Santo Antônio, os cromados, aí está mostrando para vocês a altura do Santo Antônio, que fica um nível acima da cabine do carro, justamente para proteção, a marca Keco, ele vem com um rebaixo para os brake lights, ele vem com essa grade vigia, vai nas furações originais do carro, não precisa furar a caçamba da sua Ford Ranger e você tem 3 anos de garantia com a Keco. Decau 3.000 acessórios, a loja que tem prazer em atender.